Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road Hoje focado aí no Kulv Tarot, beleza? Trazer aí pra vocês dicas pra vocês estarem completando o cerco do Kulv Tarot E pegando aí várias das suas armas que são muito boas, né? Mesmo você que ainda não completou o game, se conseguir fazer aí uma build legal Farme bastante o Kulv Tarot porque ele dá armas muito boas mesmo Mas que vai evitar até que você tenha que farmar monstros bem complicadinhos, né? Farmar um monte de gemas, um monte de coisa que você teria que fazer lá pelo ferreiro Fazendo aquela árvore completa, né? Normalmente você vai demorar cerca de meia hora pra completar o cerco do Kulv Tarot Se você conseguir uma sala legal, que o pessoal joga direitinho Porém, se a galera fizer tudo certinho, você vai ganhar armas que você demoraria bastante pra farmar, né? Equivalência a armas lá do ferreiro Então, vale muito a pena o esforço aí de farmar ele bastante Você vai ganhar armas de todos os tipos aí E de todos os elementos também, né? Tem muita arma boa As armas sublimadas, né? Que normalmente vão vir mais quando você fizer tudo certinho os objetivos do Kulv Tentando fechar ele pelo menos do nível 14, 15, 16, 17 ali Pelo menos, beleza? Então vamos lá, vamos aos detalhes aí Primeiro ponto, o cerco do Kulv Tarot foi pensado de forma que ele pode ser feito Por até quatro grupos de quatro pessoas ao mesmo tempo, beleza? Quanto mais grupos fazendo, mais rápido se chega ao objetivo final É recomendado que você, pelo menos, tente reunir aí, se possível, pelo menos quatro amigos Pra poder abrir uma sala pública Você coloca na hora de abrir a sua sala pública Você coloca ali o cerco do Kulv Tarot Que outros players vão buscar e vão encontrar e vão entrar na sua sala Caso você esteja jogando sozinho Vá nas buscas por sala online Filtre por Kulv Tarot Procure uma sala que já tenha aí pelo menos mais de dez pessoas Pra você ver, você vê se o pessoal já tá jogando E você tenta entrar em algum cerco do Kulv que já está rolando, beleza? E assim, tente jogar em alguma sala Que pelo menos estejam dois grupos fazendo o cerco ao mesmo tempo Que aí, normalmente, com duas jogadas Se todo mundo jogar direitinho Já dá pra completar o cerco e receber aí a premiação, beleza? Então, esses são os primeiros detalhes antes de começar a batalha Agora, falando da batalha em si, eu já fiz um vídeo com duas builds, né? As fraquezas do Kulv Tarot são raio Na primeira fase, em que ele é coberto por ouro na sua armadura E a segunda fase, em que ele perde a armadura, ele é fraco a gelo Então, se você não conferiu esse vídeo Eu recomendo que você confira Porque, realmente, essas builds ficaram muito bacanas Eu testei, mesmo sem dar upgrade nenhum na armadura Eu fiz o cerco do Kulv tranquilo Quebrei as partes, assim, com uma facilidade enorme Então, vale muito a pena Te dar uma tranquilidade muito boa Essas builds, beleza? Então, vou deixar o vídeo das builds aí Na descrição e nos comentários aí Pra vocês... O cardzinho que tá passando aí em cima Pra vocês poderem ir lá conferir O Kulv no início, ele vai ter aí três fases Que é a parte que ele está com todo aquele revestimento de armadura A quarta fase, como eu disse Ele perde a armadura dele E você vai lutar com ele Ele vai ter uma mobilidade maior E, é claro, na última fase Principalmente, focar bastante aí no chifre Durante a batalha Sempre que você tiver oportunidade Você vai ter que bater bastante no chifre Porque o objetivo final É quebrar o chifre dele Você não consegue matar o Kulv Basicamente, você tem que quebrar o chifre dele Quando você quebrar o chifre dele A missão se encerra e você pode fazer mais um round, né? Até conseguir pontos de investigação suficiente Pra finalizar o cerco Então, sempre que tiver oportunidade Você vai bater no chifre dele Logo no início É bom que pelo menos uma ou duas pessoas Se foquem em abastecer Aqueles canhões que a gente tem espalhado Existem alguns canhões estratégicos Você abastece Porque em um momento apropriado O Kulv vai passar na frente deles E não pense que não vale a pena Porque cada bola de canhão Tira 360 de dano dele Isso se você não tiver usando Artilharia pesada, hein? Se tiver sobrando slot Por exemplo, nessas builds que eu fiz aí Se você faltou ali pra você Alguma joia Ou faltou algum slot Pode colocar artilharia pesada Artilharia pesada Vai te garantir mais dano ainda De canhões logo na primeira parte Beleza? Então, é um dano extra Que vale bastante a pena Se pelo menos uma pessoa Ou duas do grupo Tiver artilharia pesada E ficarem por conta dos canhões Vai garantir um dano extra Muito bacana Enquanto isso Outras duas pessoas Pelo menos Vão acompanhando o Kulv de perto, né? Enquanto tá acompanhando o Kulv ali de perto É importante que você fique de olho Nas pedras que tem na parte de cima Sempre derrube essas pedras Que vai cair em cima da cabeça do Kulv E tente acioná-las na hora certa É claro Se você conseguir isso O Kulv vai cair E vai ficar com a cabeça próxima ao chão Na verdade Ele vai ficar com a cabeça no chão E aí você vai ter a oportunidade De bater bastante No chifre dele Nessa parte Sempre que você jogar as pedras E ele ficar com a cabeça no chão Foque no chifre dele Se você estiver usando A build que eu fiz De Light Ball Gun Coloque todas as minas ali Da Light Ball Gun Próxima da cabeça dele Assim que ele cair no chão E fica atirando ali nas minas Pra elas explodirem Que vai dar um dano muito legal No Kulv Por isso que essa build De Light Ball Gun De raio Pra ele ficou Maravilha Se todos do time Estiverem com algo similar Nossa Vai ser muito bom Uma explosão enorme Aí na cabeça dele Sempre que ele cair Se todo mundo colocar as minas ali Rapidinho Vocês fecham Aí o evento Beleza Depois ele vai pra segunda área A segunda área Ali é mais ficar batendo nele mesmo Aí é focar em quebrar as partes A partir da segunda área Já focar em quebrar as partes Com essa build Que eu postei aí no canal Você vai ter uma facilidade Muito grande Pra quebrar as partes dele Então você vai ter que quebrar A proteção que ele tem Na perna dianteira Esquerda Direita Você vai quebrar O peitoral dele Que fica logo abaixo da cabeça Ali Você vai quebrar A parte lateral Também Do corpo dele Você vai ter que quebrar A parte da cauda Traseira Tanto da esquerda Como da direita E você Sempre que possível Também Se ele cair no chão Você vai Continuar focando Em quebrar os chifres Beleza Se você tiver de insect glaive É sempre bom Tentar montar no monstro Porque sempre que você montar Aí Você Dá o golpe final Ele vai cair Também E vai ficar com a cabeça No chão E mais uma oportunidade Pra galera Ficar batendo no chifre Beleza Então se tiver alguém Usando insect glaive Tentar montar no bicho Sempre Aí E essa segunda fase É o cara que tá de Lightbulgão É ficar sempre colocando as minas No chão Porque vai dar muito dano No corpo dele Também Vai ajudar bastante A quebrar as partes Que são os objetivos Aí que você tem que tentar Concluir Nessa segunda e terceira fase É focar em quebrar Todas as partes possíveis Ganhar muitos pontos De investigação Pra você ganhar uma pontuação Boa E pegar as melhores armas Beleza Então basicamente Segunda e terceira área Focar em quebrar as partes dele A terceira fase É uma área mais de fogo É importante que você tenha Bebida gelada Pra ter uma certa resistência Ali ao fogo Senão você vai começar A perder vida Sempre que Você ficar pisando no fogo Então leve Bebida gelada Se sua armadura Tiver resistência A fogo Beleza Mas se ela for a build De lá que eu falei Do lightbulgan Mesmo não tendo Tanta resistência de fogo Você ainda vai ter Bastante segurança Também Não vai passar Por maus bocados A questão é Pelo menos a bebida gelada Pra segurar bem Aí o seu life Não ir sendo minado Beleza Na terceira fase Muito importante Tente levar o cuve tarot Lá pra área Onde tem algumas Estalactites Presas no teto Tente derrubar Corretamente Cada uma delas No cuve Porque ele vai ficar De novo Com a cabeça no chão Você vai poder jogar As minas Da lightbulgan Ali na cabeça dele Se o cara tiver Com outra arma Focar o dano máximo Na cabeça dele Nesse momento Então Terceira fase Importantíssimo Explorar essas Estalactites E jogar no corpo Dele certinho Pra fazer ele Ficar tonto E descer A cabeça no chão Novamente Finalizando Essa terceira fase Certinho Ele vai perder a armadura Aí você vai pra quarta fase Agora é hora de focar Completamente no chifre Na quarta fase Na verdade Assim que ele perder a armadura Se você estiver usando Ali As builds Que eu falei Você vai usar O transportador Se você não pegou Esse transportador Tá logo no início Do jogo Na caixa de itens Que a missão oferece Tem um transportador E ele te ajuda A voltar pra base De forma rápida Então você volta Pra base Troca pra build De arco De gelo Ou se você tiver Alguma outra build De gelo E aí você vai De novo Lutar com ele Beleza E se você tiver O arco Da legiana Que é A build Que eu fiz Se você tiver Revestimento De sono Leve aí Pra você Colocar O cuve Pra dormir E aí Leve os barris Também Pra colocar Na cabeça Dele E explorar Mais ainda O dano Na cabeça Beleza Se você estiver Usando Armas Mealy Como martelo Coisa do tipo Lembre-se Que vai ter Um pilar Ali no meio E você pode Subir nesse pilar E utilizar Pra tentar Acertar Dano na cabeça Dele Já que o martelo Tem esse probleminha Então você vai ter que usar Esse pilar Pra ficar subindo Pulando E acertando Dano na cabeça Do cuve Basicamente Essa luta aí É um pouco mais Complicada Ele vai ficar Um pouco mais Como é que se diz Vai dar Golpes de fogo Mais perigosos Mas sempre dá Pra você se esconder Na parte de trás Quando ele solta O fogo no chão Você fica na parte de trás É o momento Pra você bater No rabo dele O rabo dele Dá muito ponto E ajuda Você conseguir Também A pegar Mais prêmios melhores Então Tente quebrar Também O rabo dele Esse rabo Tem que dar Bastante dano Mas se você conseguir É uma pontuação Legal E também te ajuda A finalizar A quest Só o ouro Beleza E dito isso É aproveitar Esses momentos Colocar ele Pra dormir E continuar Focando o dano No chifre dele Ao máximo Beleza Então se conseguiu Colocar pra dormir Pelo menos Duas vezes Ou se alguém Montou Na quarta fase Conseguiu o dano Ali suficiente Ele vai Assim que quebrar O chifre Ele já vai Finalizar a quest Se você não conseguiu Quebrar o chifre Ele vai fugir Pode ser que você Tenha conseguido Um nível bom Se você pegou Quebrou várias partes Mesmo assim Você consegue Um nível legal De investigação E lembrando Que em todas As partes Sempre que você Quebra alguma coisa Ele vai deixando Muita coisa No chão Pegue tudo Tudo isso aí Vai ser importante Pra você Esses itens São essenciais E ali também Pegando Você vai aumentar O nível da investigação E consequentemente O nível de prêmios Que você vai receber E você pode conseguir Algumas armas Dissolvidas também Que são as armas Enquanto você está Farmando Esses itens Que estão no chão Então tente pegar Tudo que você Vê no caminho Cada fase Que você finaliza Fica um monte De coisa branca No chão Fica marcas Dele também Pegue tudo Beleza Então essas são As dicas principais Aí Pra você fazer O cerco do cuve No mais Curtam bastante Aproveitem Façam várias vezes E peguem Tudo que der Pra pegar do cuve Porque depois Vai demorar um tempinho Até ele voltar de novo Mas é isso Se você chegou até aqui Eu peço que você Deixe o seu like E compartilhe com outros Hunters Que estão jogando Seus amigos Pra fortalecer o conteúdo De Monster Hunter E darmos continuidade A esse trabalho Aqui no canal Beleza Qualquer outra dúvida Comentário Sobre esse vídeo Deixe aí que eu vou estar Respondendo Aproveite pra conferir Outros vídeos De Monster Hunter E os guias Tem bastante coisa Aí no canal Se você não é inscrito Fica o convite Pra se inscrever Se já é inscrito Fica o convite Pra assinar o sininho E não perder os próximos vídeos Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Obrigado.